Legumes e verduras que podem mudar a vida de um adolescente. É uma mágica, é incrível e ao mesmo tempo bem simples. A iniciativa veio de alunos de Samambaia. Colocar a mão na terra, mexer com as sementes, preparar as mudas de hortaliças. Aqui tem rabanete, tem cenoura, pimenta, tem rúcula. Isso já virou rotina para esse grupo de alunos do Centro de Ensino Fundamental 404 em Samambaia. Os jovens revitalizaram a horta comunitária da escola que estava abandonada. A gente escutava muitas reclamações sobre a horta, sobre a merenda da escola, que é a horta que estava abandonada. E a gente decidiu começar esse projeto sobre cuidar e também pelo reforço da merenda escolar. Além de unir a teoria e a prática, o cultivo gera alimento que vai parar na cozinha da escola. Os temperos, principalmente, são usados na merenda escolar. Aqui de fora, o espaço que antes era cheio de lixo, agora ganhou vida nova e está gerando frutos. Ajudou eu ver a escola de uma maneira diferente, o valor que a gente sente pela escola. E a gente desce todo dia para cá, ver as plantas crescendo a cada dia, vendo a diferença que está fazendo. Para aprender mais sobre o processo de germinação e colheita, os rapazes contaram com a ajuda dos monitores. Um outro projeto desenvolvido na escola que dá apoio aos alunos com alguma dificuldade de aprendizagem. Diferenciou também a nossa evolução na sala, o nosso resultado do boletim. O projeto foi implantado no ano passado por uma professora e já apresenta bons resultados. Nós temos o antes e o depois desses meninos, após eles se engajarem nesse projeto. Porque a questão não é só reclamar, a gente também tem que ajudar a fazer a diferença. Os alunos também têm uma influência muito grande já, cuidar da escola. As atividades envolvem a comunidade escolar, além dos benefícios alimentares. Tem sido uma forma criativa de aprendizado. Alguns estudantes nossos já estavam numa situação de quase exclusão. Porque deixou de existir problemas comportamentais desses meninos. Reflete no boletim, então. Nossa, o boletim dele está uma maravilha. Só tem só sucesso no final do ano letivo. Tchau, tchau.